Hoje eu vou jogar Fashion Famous com meu amigo Jean Coffee, mas toda vez que eu mandar pra parar, a gente tem que colocar a roupa que o mouse parar. Será que a gente vai conseguir ganhar nota boa nesse desfile? Vamos descobrir agora! Gente, vamos lá! O tema é não tão popular, mas não vai adiantar porque vai funcionar assim, tipo, eu vou colocar o mouse aqui na frente das roupas e o Jean vai ficar olhando lá pro outro lado, fica olhando lá pra trás. E onde, quando ele falar só pra onde parar o meu mouse, eu tenho que usar a roupa. Eu já fiz esse desafio uma vez no canal, então vamos lá. Ó, um, dois, três e tô andando. Ai, stop! Ah, nossa! Que feio, mano! Olha isso aqui! E agora eu? Ai, meu Deus! Cadê tu? Aqui, aqui! Tá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai! Vai, pode ir! Ai, meu Deus! Stop! Ah, não! Eu nem dei o tempo! Meu Deus, que nada a ver! Roupa de coisa! Tá, eu vou no cabelo, não olha, olha pro outro lado. Ai, meu Deus, eu vou... Tá. Eu vou nesses do meio aqui mesmo. Tá, quando quiser pode falar. Tá, ai, meu Deus, espera só um pouquinho. Stop! Nossa, ó, ok. Esse é meio cabelo de popular. Tá, deixa eu fazer... Ah, depois a gente faz a cor, vai você. Tá. Stop! Ah! Olha isso aqui! Ah, é bonitinho, vai! Estamos parecidos. É, tá. Tá, agora vamos na cor. Esse aqui a gente pode ficar do lado, né, já que não dá pra ver. É, sim, é verdade. Tá, vai você primeiro pra mim. Eu tô passando o mouse aqui nas cores. Ah, stop! Nossa, é vermelho. Tá, eu... Ah, stop! Ah, loiro! Loiro, ok, ok. Eu tô parecendo aquela sereia lá. Ariel. Ariel. Tá, vamos agora de rosto, rosto, rosto. Aqui. Esse aqui eu vou olhar pra cá e vou passar o mouse em cima. Pode falar quando quiser. Tá, stop! Ai, meu Deus, tá, caiu nesse aqui. Esse aqui, meu Deus. Tá, agora é eu. Vai. Deixa eu pensar. Stop! Ah, esse aqui. Deixa eu ver. É esse aqui, esse aqui. Ai, não tá indo. Foi? Ai, foi. Foi, foi, foi. Tá, acessório. Vamos pegar nessa... Eu pego dessa fuleira e tu pega dessa? Ou vamos pegar nas vezes essa fuleira aqui? Não sei, pega dessa, vai. Acho que essa aqui tem mais acessórios. Tá, eu vou olhar pra lá. Aí, um, dois, três e stop! Nossa! Nossa, não, mentira! Combina com o meu look aqui. O look. Eu não tô tão popular, tá, tá interessante. Tá, pode ir, eu tô olhando pro outro lado. Tá. Stop. Nossa! Nossa! Ó, combinou com a tua roupa também? É, é. A minha roupa de Natal. O que mais que a gente pode pôr? Será que a gente bota bolsa? Tu tem coisinha de bolsa? Era pra eu ter, né? Eu acho que eu tenho. Não sei, eu não. Ah, eu não sei se a gente bota a bolsa. Vamos ver aqui os, esses outros acessórios? Tá. Vai, eu vou passar a mão, o, 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 o coisa aqui, vai. Pode falar a hora que quiser. É... Stop. Ó, ó, gente, meu Deus. Deixa eu ver. Nossa, eu vou passar a mão. Tá, vai, você. Stop. Nossa! As irmãs perdidas. Mas, gente, agora nós vamos lá pra votação. Então, não sei se a gente vai ganhar, mas... É... Comenta aí pra quem vocês estão torcendo. Time Natasha ou time Jean? Vamos lá, gente. O primeiro aqui, eu não vi o nome. Nossa! Nossa, não tão popular. Não, ela tá com bem cara de popular, gente. Tá. Eu vou dar dois, porque não tá tão no tempo. Tipo, ela tá bonita, mas ela não tá. Tipo, acho que a pessoa que não é tão popular, ela não anda tão arrumada. É verdade. É verdade. Parece skin do Kaoh. Tá parecendo o Kaoh. Será que... Não, ele tá, sim, muito popular essa roupa, assim. É, eu também, tá muito popular, não sei. Ele é muito padrãozinho. Sim. Padrãozinho, é popular. Parece aqueles meninos de filme americano. Ah, eu. Ah, Natasha, gente... Eu sou uma bad girl. Eu acho que tá... Vou dar dois, porque não tá tão... Nossa! É. Poxa, eu tô triste nem pra ajudar as famílias. É, porque a gente não ficou tão popular. Tipo, a gente não ficou não tão popular. É. Mas não é tão popular. É verdade. Agora que eu peguei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Era pra ter dado cinco. Ai, que burro. Ai, gente. Tá me devendo estrela. Olha, gente. Que tudo. Eu vou te dar dois também. Pode dar dois também, porque eu não entendi nada. Gente, eu esqueci que a gente não está popular e esse é o intuito. É. Quer ver que ele deu cinco estrelas pro povo que tava popular. Não, mas eu acho que... Ó, se concentra. Se liga, fica ligado, hein. A Jenny do Blackpink. Verdade. Ah, não. Tá parecendo popular, sim. Ah, não. Tá parecendo aquelas meninas, tipo, que é meio zoadinhas, assim. Eu gostei. Ah, eu dei três. Eu dei três também. Carol Lima. Nossa, aquela que ganhou o baile da escola. É. Não, gente. Ela tá popular também. O tema é não tão popular, assim. Então... Uma pessoa não popular não fica assim. Ela tá muito rainha do baile. Tá, muito rainha do baile. Acabou. Vamos lá, gente. Quem... Eita, meu Deus. Será que a gente quando pode... Eu acho que não. Ou talvez, não sei. Ó. Eu fiquei segundu. Os humilhados serão exaltados. Ó, eu falei... Ela tá com uma... Ela tá muito chorando, assim. Ela tá triste, porque ela não é tão popular, entendeu? É verdade. Faz sentido. Nossa, eu fico em sexto. Eu fiquei em sexto. Ninguém gostou. Mas vamos lá pro próximo, gente. Vamos lá, gente. O tema agora é minha. Mamãe me fez usar. Tá. Ai, meu Deus do céu, gente. Agora eu vou lá do outro lado, que da última vez eu fui nesses aqui. Agora eu vou nesses outros aqui. Vai lá. Tá. Tô, tô, tô indo. Vai. Um, dois, três, stop. Ai, caiu no meio, mas acho que tá mais pra isso aqui. Não, vai de novo, vai de novo. Eu não quero usar, vai. Stop. Ah, ok, ok. É que ficou bem no meio, sabe, da parede? Sim. Tá, ok, ok. Vai lá, vai lá. Stop. Ai, caiu na última. Meu Deus. Meu Deus. Ai, minha mãe faria usar. A Natasha tá me fazendo usar, gente. Literalmente. Vamos lá. A Natasha é minha mãe, bora. Vamos lá pros cabelos. Tá, vai. Vai. Stop. Nossa, que cabelo feio. Não é feio, é que ele é básico. Ah, ele é o basiquinho do Roblox. Tá, vai, vai lá. Stop. Deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus, que louqueza. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Pode falar aí que eu já escolho. Stop. Nossa. Tá no rosa. Tá, vai. Stop. Que cor é essa? Eu não sei, mas... Que horror. Vamos nas caras. Eu não sei, acho que eu vou pegar essas carinhas daqui, ó. Que elas são engraçadas. Ai, essas aí é legal. Tá, vai. Um, dois, três. Stop. Nossa. Deixa eu ver. Vai. Eu tô parecendo uma vozinha. Stop. Ah, não. Ah, não, mano. Ah, não. Não, gente. Tá, vamos aqui no acessório. Olha lá pra parede. Tá, vai. Stop. Calma, o meu mouse não ficou em cima de nada. Ah, tá bom, então. Vai, vai, vai. Stop. Ah, de novo. Que ódio. Não, vai esse, vai esse mesmo, vai. Pode ir. Ah, tá bom. Stop. Ah, tá. É um... Meu Deus do céu. Que que é isso, mano? Gente, que que é isso? O que que sua mãe fez usar? Vamos usar esses acessórios aqui? Vamos. Vamos, vamos. Qual parte? Esses últimos aqui, pode ser? É. Vai, é o primeiro, então. Tô andando. Stop. Tá, caiu no meio. Vai de novo. Tá. Stop. Ah. Eu sou um bobrinho. Meu... A sopa que minha mãe faz usar quando era criança. Stop. Ah, eu... Tá, esse aqui. Ah, um... Meu Deus, tu tá muito... Um urso de Natal do nada. Tu tá muito feio. Horrível. Vou colocar uma asa, vai. Vou girar aqui. E stop. Ah, esse aqui. Meu Deus. Tá. Eu sou uma fada. Meu Deus. Stop. A mesma. As gêmeas. Olha, gente. Que arrasaduras. Vamos, então, lá pra partida, que eu tenho certeza que a gente vai perder. Vamos perder. Vamos lá, gente. A primeira aqui é a Carol. Ah. Nossa, achei que ela tava com um chapéu de princesa. Eu também pensei na hora. Eu pensei, será que ela me copiou? Tá. Ok, eu vou dar três, assim. É que esse é um tema muito pessoal, sei lá. É, três também. Mas não pode ser muito estiloso, porque senão daí não vale. Ai, sou eu. Mamãe me fez usá-lo. Meu Deus. Que horror. Gente, eu vou dar cinco agora, porque a Natasha... Tipo assim... Eu não sei. Ah, não. Vou dar quatro. Vai. É, vai, vai, vai. É uma roupa, assim... Eu acho que a mãe da Natasha não iria fazer ela usar isso, mas... O que é isso? Ah, acho que ele não deu tempo. Vou dar uma. Ah, eu adorei. Ah, o braço, assim, meio de... O braço meio... O braço meio... Super-herói, assim. Meio Smurf, assim. Gostei. Uma vibe me avatar. Próxima aqui é do Dumbin Clibbs, ou da Dumbin Clibbs. Oi, Natasha, oi. Ah, inscrita? É, inscrita, eu acho. Ai, que bonitinha. Ai, eu achei ela bem fofinha. Parece muito uma roupa que uma mãe faria usar. Sim, eu dei quatro. Eu também. Sou sopim que é oficial. Olha que chique. Oh! Nossa! Ai, essa ficou muito bom. Ah, ela chorando. Mas ela tá chorando. Ai, eu amei, eu amei. É bem cara que as mães fariam usar, tipo, se a gente fosse criança. Ai, meu Deus. Usuário, ali. A Jane de novo, ok. Verdade. Minha mãe faria usar isso, com certeza. Ah, eu gostei também. Ah, eu gostei. É que às vezes a pessoa pode se vestir que nem Dark, né? Daí eles estão falando, tipo, ai, minha mãe vai me fazer vestir bem princesinha. Agora eu. Não, eu vou dar quatro estrelas, merece. Merece. Mano. Não, eu vou dar cinco, isso aqui tá um ícone. Entendeu? Se não ganhar, é injustiça. É injustiça. Porque essa é a melhor skin daqui. E os resultados estão em os vencedores. Nós não ganhamos. É, como planejado. Como planejado. É porque a gente não tava nada a ver, né? Ah, gente, mas elas mereceram. Eu achei elas ficaram bem no tema. Sim. Nossa, tu ficou útil. Meu Deus. Teve dez votos ainda. É, tá bom. É, tá bom. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like fantástico. Use o store code PANDA quando for comprar Robux ou Premium. Me siga no Instagram, arroba na rede PANDAOFICIAL. É, então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo pra inscrito aqui. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga no Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau. 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 Tchau.